... Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares no auditório e, por favor, mantenham seus telefones celulares no modo silencioso ou desligado. Sejam todos bem-vindos ao seminário Governança, Gestão de Riscos e Controle no âmbito da Administração Pública Federal. Uma realização da ESAF, Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda, PGFM, Procuradoria da Fazenda Nacional em Minas Gerais e da Escola da Advocacia Geral da União em Minas Gerais. Com apoio da Receita Federal do Brasil, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas dos Estados de Minas Gerais. Para darmos início à segunda de abertura, convidamos coordenador da Escola da AGU em Minas Gerais, Dr. Rodrigo Araújo Ribeiro. Diretor Regional da Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, Dr. Bruno Carazzo de Santos. A diretora do Centro de Altos Estudos da PFN em Minas Gerais, Dr. Mônica Hélio Pinto Bezerra Tinarelli. O coordenador de Desenvolvimento Institucional da PGFN, Dr. Ronaldo Batista. Convido a todos para a imposição de respeito ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. O coordenador de Desenvolvimento Institucional de Contas dos Estados Unidos. O coordenador de Desenvolvimento Institucional de Contas dos Estados Unidos. O coordenador de Desenvolvimento Institucional de Contas dos Estados Unidos. O coordenador de Desenvolvimento Institucional de Contas dos Estados Unidos. O coordenador de Desenvolvimento Institucional de Contas dos Estados Unidos. O coordenador de Desenvolvimento Institucional de Contas dos Estados Unidos. O coordenador de Desenvolvimento Institucional de Contas dos Estados Unidos. O coordenador de Desenvolvimento Institucional de Contas dos Estados Unidos. O coordenador de Desenvolvimento Institucional de Contas dos Estados Unidos. O coordenador de Desenvolvimento Institucional de Contas dos Estados Unidos. Pátria amada e dorada, salveçada, Brasil, o som do intenso, o maio brilho, De amor e de esperança, a terra desce, Sem teu formoso, o céu, o sol e o limbo, A imagem do cruzeiro, resplandece, De grande verda, qualquer natureza, Reserva, esporte, parte do poço, E o tempo do despedeça, a terra desce, A terra morada, em meu Brasil, este Brasil, a Pátria amada, E os filhos deste sol, as mães, gentil, Pátria amada, Brasil. Gritando eternamente, nesse espreito, Ao som do maio, a luz do chão profundo, Futuros ao Brasil, forão da beira, Iluminado ao sol do novo mundo, Duta e a terra, mais caminhos, Teus insonios, lindos, campos, tem mais flores, Vossos gostos, tem mais linda, Vossa unida, no teu cheiro, mais amor, Com a Pátria amada e dorada, salveçada, Brasil, o amor, A terra, no seu cheiro, o amor, 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 a Deus, As luz do mundo e glória do passado, Para sempre, já a justiça, a palavra forte, Terá-se um filho, teus, não forja a luta, Ninguém, ninguém te adora, a própria morte, Com a palavra, Dr. Rodrigo. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, o Dr. Prof. Carrasa, editor do ESAF, sempre presente conosco, a Dra. Mônica, a diretora do Centro de Aulas de Escurso da PGFN, o Dr. Ronaldo Batista, o chefe da Dirisão de Assuntos Estratégicos da PGFN, que nos honra aqui com a sua vinda de Brasília. Na verdade, depois de um longo ano de atividade de capacitação, a gente vai encerrar as capacitações da escola com esse evento de governança. E, só para vocês terem uma notícia, esse evento foi uma demanda que nós construímos, junto com a Dra. Mônica, o Dr. Bruno Desarfe, diante dessa necessidade de capacitação e da, vamos dizer, esse seminário trata de governança dos riscos de gestão e de controle no âmbito da administração. Então, vislumbrando essa necessidade de capacitação para os membros e servidores, a gente construiu esse seminário. E a gente já trabalha conjuntamente, junto com a Exarf, junto com o Centro de Aulas de Estudos. A gente trabalhou durante esse ano todo, realizando vários seminários, combate à corrupção, semana passada a gente fez um evento aqui dos 50 anos da Constituição, Então, é com muita satisfação que a gente encerra esse ano, vamos dizer, esse ano de atividades, de extensas atividades de capacitação com esse evento que hoje a gente abre. E com muitos debates e com muitos enfrentamentos de questões de governança. Eu vou passar a palavra para a Dra. Mônica, ela que foi uma das mentoras desse evento, que agora a gente inaugura, e ela vai explicar para vocês aí a necessidade e a importância desse evento. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aos participantes, a gente está vendo, ele está bem cheio o auditório, e aí a gente percebe quão importante é o tema que a gente escolheu para debater esses dois dias, que é a governança, o controle, a gestão de riscos. Mas, inicialmente, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, porque algumas pessoas se uniram para que esse evento pudesse acontecer, e eu acho que a gente não pode deixar de fazer esse agradecimento, em particular, à minha pessoa. Eu queria agradecer à escola da AGU, na pessoa do Dr. Rodrigo Araújo, porque eles deram todo o apoio para a organização do evento, tudo que vocês vão ver aqui, tem a mão da escola da AGU Minas Gerais, que faz tudo muito bem, o que pega para fazer. Eu queria agradecer à ESAF, aqui em Minas, que é uma parcerona, na pessoa do Bruno, a ESAF, sempre, ou seja, com os cursos que ela elabora, e que abre para participação em Minas Gerais, ou seja, pelos cursos que a gente realiza em parceria, seja pelo material que ele concede para a gente poder funcionar em alguns cursos de capacitação, nota 10. Eu queria agradecer ao Centro de Autos Estudos da Procuradoria Geral da Fazenda, porque a gente teve grande apoio lá da geral, não só para esse evento, mas para vários eventos que a gente realizou aqui em Minas. Então, na pessoa do Dr. Ronaldo, eu agradeço ao CODIM, o Centro de Autos Estudos, o DGC, em especial a Dra. Annalina, que é uma orca rólica, mas que, por conta dela, as coisas acontecem. Eu queria agradecer o apoio de algumas instituições parceiras também, a Receita Federal do Brasil, que está representada aqui pelo Dr. Orlando Soares, que vai participar de uma mesa de debates com a gente, o Tribunal de Contas da União, por meio dos participantes aqui, que sejam da instituição, pelo Dr. Fernando, que virá palestrar aqui amanhã, a CGU, a pessoa do Dr. Breno, o superintendente, e dos colegas que, porventura, estiverem participando aqui, e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Dra. Silvia estará aqui também, competentíssima, para falar de controle. E os colegas que vierem do Estado, servidores, se sintam muito à vontade aqui, porque o que vai ser debatido aqui vai ter a participação de todas essas pessoas. E, assim, agradecer ao Dr. Ronaldo de novo, pela vinda dele aqui, que é uma pessoa que entende muito de gestão na nossa instituição, na Procuradoria da Fazenda. Nos últimos três anos, a gente teve um projeto muito bacana de gestão. E aí ele vai trazer um pouquinho dessa experiência pessoal para a gente abrir o evento, que é excepcional, na minha opinião. Passo a palavra agora para o Dr. Ronaldo. Muito obrigado, Dra. Mônica. Bom dia a todos. Sou o Ronaldo Batista, sou procurador da Fazenda desde 2000. Trabalhei muitos anos em unidade seccional, quatro anos em unidade seccional. Depois passei 12 anos no órgão central, no órgão de consultoria. E os últimos três anos, como a Dra. Mônica falou, eu tenho trabalhado na área de gestão, que é um grande desafio para a gente. A carreira de procurador da Fazenda Nacional é uma carreira muito homogênea. Somos todos de formação jurídica. Mas nós somos levados, às vezes, pelas circunstâncias, a essas posições. Nós temos que nos tornar procurador seccional, procurador estadual, regional, de uma hora para a outra, sem que a gente sinta que a gente tenha a bagagem necessária para lidar com pessoas, com projetos, com processos de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência muito engredecedora, né? Não só como pessoa, mas principalmente como profissional. Quando você é colocado nessas posições, você vê quem realmente você é, o que você é capaz. Quem aceita esse tipo de posição de chefia, de liderança, faz muito pelo desafio, né? Será que eu dou conta disso? E muito menos, assim, por uma questão de vaidade, ou de dinheiro, ou de poder, né? Que as pessoas, às vezes, imaginam. A gente vai muito pelo desafio. Nos últimos anos, a procuradoria passou, realmente, por uma mudança muito grande. Em 2015, nós tivemos aquele movimento por melhorias de condição de trabalho. Quem é daqui da AGU, das carreiras da AGU, lembra bem, porque é bem esquecível. Mas, os convidados também de outros órgãos devem se lembrar. Os procuradores da fazenda se revoltaram no Brasil inteiro. Claro que começou por uma questão remuneratória. Mas, em grande parte, também, se tratava de uma questão de melhorias de condições de trabalho. Melhor horizontalidade das decisões. Da gente romper a questão da hierarquia. Da carreira toda ser ouvida nas decisões. Então, quando a atual administração foi nomeada no final de 2015, em dezembro de 2015, essas lições foram aprendidas. E a gente quis levar tudo isso para a nossa administração. Então, nós buscamos, nesses três anos, ouvir os colegas, abrir as decisões, municiar todos com informações que a própria administração estava utilizando para tomar as decisões. E isso tem funcionado muito bem. coincidindo a gente, em 2016, e a reformulação do nosso planejamento estratégico. Então, o nosso planejamento estratégico, no primeiro ciclo, ele tinha sido criado de cima para baixo. Foi uma reunião muito, assim, dos chefes, dos chefes regionais, dos adjuntos, que definiram o que seria o planejamento estratégico. Quando a gente foi reformular, a gente falou, bom, a gente pode até cometer novos erros. Os mesmos erros a gente não vai cometer. Então, nós convocamos grupos regionais para discutirem os assuntos, fizemos entrevistas com órgãos externos, com Receita, Judiciário, AGU, Tesouro, Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, trouxemos os colegas das regionais para Brasília, para que eles realmente nos ajudassem a fazer um planejamento estratégico muito mais próximo da realidade das unidades. E outra grande evolução que nós tivemos nesses três anos foi a implementação do nosso PSS, que é o nosso processo seletivo simplificado. Pelas regras do nosso PSS, que completou três anos agora em outubro, todos os cargos de chefia deveriam ser ocupados somente com abertura de edital, em que desse amplo conhecimento a todos na abertura daquela vaga, que as pessoas pudessem se candidatar, que os critérios fossem os mais objetivos possíveis. E isso proporcionou para a procuradoria vários benefícios. Em uma nova filosofia de gestão, a gente tem empregado justamente muito com base no PSS. Uma das regras do nosso atual PSS é de que quem é nomeado por um cargo desses de chefia, ele vai ficar três anos no cargo. Então, isso que ele criou para a gente é a ideia de ciclo, alinhamento, legado, que é o que a gente tem levado para todos os lugares, que a gente tem a oportunidade de falar. O ciclo é porque o colega é nomeado por um cargo desses, já sabendo que ele vai ficar três anos. Então, ele sabe mais ou menos ali que no primeiro ano, ele tem que tomar conhecimento de como é que a unidade funciona, como é que a banda toca. Eu lembro que quando eu virei seccional de uma hora para outra, mas em 2001, a primeira coisa que eu fiz foi sair perguntando de pessoa em pessoa, o que você faz aqui, o que você faz aqui. Quando você é só um procurador da unidade, os processos aparecem na sua mesa, você faz o processo, corta o escaninho, o processo desaparece, e você não toma muito conhecimento desse tipo de coisa. Mas quando você é o chefe da unidade, você tem que saber o que cada um faz. Eu lembro até que tinha uma senhorinha lá que eu perguntei, o que você faz aqui? Claro, chegam os processos aqui da defesa, eu anoto nessa fichinha, coloco nesse arquivo de ferro aqui e fecho a minha gaveta. Mas para quê? Eu falei, se você quiser saber o andamento de um processo, está ali na fichinha. Eu falei, mas se eu quiser saber o andamento do processo, eu vou na internet, eu vejo. Eu falei, não, para de fazer isso agora. Eu falei, o que eu faço com as fichinhas? Eu falei, taca fogo, faz uma fogueira. Não sei, dá um somisso nisso. Mas é só realmente quando a gente ocupa esses cargos de chefeia que a gente tenha a oportunidade de mudar os processos de trabalho, que a gente tenha a oportunidade de rever tudo o que é feito naquela unidade. A gente tem falado também muito que, antigamente, quando a gente ia ocupar esses cargos, a gente falava, ó, pessoal, calma, eu já era aqui o substituto, pode ficar tranquilo, não vai mudar nada. E hoje em dia, quem assume esse tipo de cargo, ele não pode ter essa visão. Ele sabe que vai ter os três anos, então ele tem que revolucionar tudo ali. E aí também a gente leva a ideia do alinhamento, que é o alinhamento ao planejamento estratégico. As posições de chefeia, elas sempre, nas entrevistas que a gente faz com os colegas, eles falam que são posições muito solitárias. As pessoas têm que tomar decisões muito sozinhas. Chegam os problemas para você e você, que está aí às vezes uma seccional ao fim do mundo, como eu já fui, você fala, quem sou eu, Ronaldo, para decidir um troço desse? E o planejamento estratégico, ele pode trazer um conforto para as pessoas nesse momento. Porque se a sua decisão, ela está alinhada aos objetivos estratégicos da organização, você fica mais confortável. Isso traz até um conforto perante órgãos de controle, que também estão aqui presentes, não é isso? Da gente ver, da instituição ser vista como uma figura só. E não realmente, assim, unidades isoladas. Então, o alinhamento é o planejamento estratégico, por isso, assim, eu convido sempre os colegas a conhecer o planejamento estratégico lá da BGFN, eu acredito que todos também, de todas as organizações, vale a pena conhecer o planejamento estratégico das suas organizações. Ali existem informações importantes, principalmente sobre a identidade da instituição que a gente faz parte. Quando a gente lê a lição da nossa organização, a gente vê muito sobre o que nós somos. e a visão daquilo que nós queremos nos tornar no final do ciclo. E a gente tem que trabalhar também muito com a ideia de legado. Até várias das palestras que a gente assistiu na semana passada falaram muito disso, do legado. Se você vai ficar três anos naquela unidade chefiando ela, você tem que entregar aquela unidade melhor do que você recebeu. Não é possível. Se você teve ali um ano para se planejar, dois anos para executar, você não pode entregar na mesma situação. O colega da Receita estava falando ali sobre inovação. Os órgãos hoje, eles são muito premidos para promover inovação. Inovação não tem nada a ver com tecnologia. Inovação é muito mais com renovar os processos de trabalho, como a gente faz, do que com simplesmente tecnologia. O ano passado eu fiz um curso na ENAP, na costura do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, voltado para gestores, não para carreira jurídica. E lá havia gestores de todo esplanado. E o professor gringo perguntou qual é o maior desafio para a inovação na administração pública do Brasil. E todo mundo foi quase que unânimo de falar. A Conjur é a consultoria jurídica que acaba parrando muito da inovação. E eu ali, como gestor, mas que também já fui da consultoria jurídica muitos anos, fiquei em conflito, pensando de que lado que eu estou, principalmente. Mas por que a Conjur é o obstáculo da inovação hoje? No que o gestor quer promover mudanças na sua unidade, mudanças na forma de trabalhar, mudanças em contratos, em instrumentos até jurídicos, e a Conjur impede. E eu acho que é uma análise que todos nós temos que fazer, principalmente em face do posicionamento dos órgãos de controle. Hoje o gestor, qualquer coisa que ele vai fazer, ele pensa, bom, mas se eu fizesse aqui eu estou botando o meu CPF da régua, do TCU, da CGU. E é interessante porque o TCU, ele é sempre citado por professores de inovação como modelo de inovação. O TCU tem laboratórios de inovação, ele tem revolucionado o seu próprio órgão, mas ele é visto pelos outros gestores como um obstáculo para a inovação. Então, é necessário que os órgãos de controle se aproximem dos gestores para que a gente possa evoluir o Estado brasileiro. Enfim, análise final, é isso que nós devemos à sociedade, que é o nosso patrão. Porque o que a gente observa, principalmente nesse momento de transição, de troca de governo, é que os órgãos que não têm disposição para inovação, eles podem se tornar obsoletos, órgãos se tornam obsoletos, pessoas se tornam obsoletas, se eles não conseguem se adaptar à mudança. E essa é a perspectiva que nós temos que lidar. Nós vemos hoje a perspectiva desse novo governo fundindo órgãos, fundindo ministérios, e a gente tem que repensar qual o espaço que nós teremos. A gente sabe que o poder não deixa vácuos. Então, é necessário que cada órgão consiga mostrar a sua relevância, a sua importância para a sociedade, principalmente com a entrega de valor, com a entrega de bens e serviços para a sociedade, que possam ser mais tangíveis. A administração não pode viver, não é um fim em si mesmo, ela vive para a sociedade. E quando a gente promove mudanças na nossa forma de trabalhar, no nosso processo de trabalho, a gente tem que ter em mente o cliente. Para a administração pública é um pouco difícil lidar com essa ideia de cliente. mas ela nos serve bastante quando a gente pensa que o nosso cliente final é a sociedade. E é para ela que a gente tem que promover todo tipo de mudança. Então, eu gostaria de agradecer muito o convite da diretora de autos estudos aqui da PFN em Minas Gerais, do coordenador da escola da AGU, de poder ter essa oportunidade de falar um pouco com vocês sobre o que eles têm tentado promover na PFN e no Ministério da Fazenda, para que isso possa auxiliar a todos nós de transformar o Estado brasileiro, de transformar o governo de dentro, para que a gente possa entregar algo melhor para a sociedade. Muito obrigado. Com a palavra, o Bruno Carrasco. Bom dia a todos. Queria parabenizar a todo mundo por estar aqui presente. No final de ano a gente sabe como as demandas são intensas e vocês terem retirado desse tempo da sua agenda para discutir um tema que é tão importante quanto a governança, controle de riscos. Eu acho que isso é extremamente louvável e queria agradecer o convite da Mônica por ter organizado. Ela é uma grande idealizadora desse evento, ela que é uma estudiosa desse tema, é a nossa parceira lá na ESAF junto com a doutora Daniela, que está também ali na plateia participando. As duas são duas multiplicadoras desse tema de governança e gestão de riscos lá na ESAF. E queria agradecer de novo o convite do Rodrigo, parceiro, estamos aí às ordens para desenvolver em 2019 novos projetos juntos na Escola da AGU, no Centro de Autos Estudos da BFN e a ESAF. E gostaria também de cumprimentar o doutor Ronaldo pela sua fala. Eu acho que todos os órgãos passam por esses dilemas, acho que vou ter a oportunidade de mostrar um pouco na minha apresentação daqui a pouco na próxima mesa. Acho que a sociedade brasileira demanda esse tipo de mudança da administração pública dos diversos órgãos e eu acho extremamente salutar que a gente se reúne agora para debater esse tema, porque eu acho que a gente precisa... a sociedade cobra soluções, cobra um Estado mais ágil, um Estado que preste melhores serviços, que ofereça melhores condições para o cidadão. E eu acho que isso é um desafio que todos nós comungamos e queria parabenizar de novo a Mônica pela ideia de trazer esse tema à baila, para que a gente sente e reflita sobre isso. Muito obrigado. Nesse momento, desfaço a mesa de abertura, agradecemos a participação das autoridades. Obrigado. Para presidir e mediar a primeira mesa de debates, cujo tema é Gestão Estratégica e Missão Institucional, convidamos o Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional de Minas Gerais, Dr. Rafael Amaral. E os palestrantes, Bruno Carazzo dos Santos, que é Diretor Regional da Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda e Minas Gerais, que falará sobre os desafios da gestão estratégica e tempos de governança e gestão de riscos. E o Procurador-Chefe da Seccional da Fazenda Nacional e Governador Valadares, Dr. Ranulfo Valle. E falará sobre planejamento, engajamento, propósito. Com a palavra, o professor da mesa, Dr. Rafael Amaral. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra estar aqui hoje presidindo essa mesa sobre os desafios da gestão estratégica em termos de governança e gestão de risco. E antes de eu passar para os palestrantes, eu queria aqui fazer os meus cumprimentos. Quero agradecer a todos os envolvidos na organização do evento. A Dra. Mônica pelo Centro de Autos Estudos da PFN, aqui de Belo Horizonte, que ela mencionou os colegas de Brasília, mas a gente tem um Centro de Autos Estudos em Belo Horizonte que cuida da capacitação local. E a Dra. Mônica vem fazendo um trabalho brilhante à frente desse Centro de Autos Estudos. Quero cumprimentar o nosso Centro de Autos Estudos em Brasília, aqui na pessoa do Dr. Ronaldo, que também tem sido muito parceiro nas capacitações dos procuradores da Fazenda Nacional, dos servidores de apoio. Isso tem sido essencial para o desenvolvimento da nossa instituição. Parabenizo o Dr. Rodrigo, super parceiro aqui da PFN, que é uma das carreiras da AGU, então a gente tem uma integração muito grande com as nossas demais carreiras. A gente participa, tem ativamente de elaboração e concepção e realização dos cursos aqui. Quero parabenizar também e agradecer ao Dr. Bruno, que tem múltiplo papel. Ele é organizador de eventos, ele é palestrante, é um estudioso de diversas áreas, tem um currículo aqui invejado. e a ISAF não deixou de fazer várias capacitações a pedido da PFN, sempre sendo muito parceiro com a PFN. E uma coisa que eu gostaria de falar, eu estou encerrando o meu ciclo, na linha do que o Dr. Ronaldo falou sobre ciclo legado, no âmbito da PFN especialmente, estou encerrando o ciclo de três anos de chefia, na linha do que o Dr. Ronaldo falou. Hoje a gente tem, dentro da Procuradoria da Fazenda, mandatos de três anos. E como eu percebi, como eu tenho visto a evolução do órgão nesses três anos, é impressionante. A gente entrava para uma chefia e é assim, olha, nós somos advogados, né, por formação, os procuradores da Fazenda Nacional somos advogados, os membros da AGU, os demais membros da AGU também, e a gente chega e está entregue lá a vários temas horripilantes de gestão que você nunca viu na vida. A gente está acostumado a atuar com processos judiciais, processos administrativos, de cobrança, e de repente a gente tem que lidar com gestão de pessoas, com clima organizacional, com planejamento a médio e longo prazo. E assim, no início era algo terrível, porque a Procuradoria não tinha uma orientação muito clara sobre isso. Hoje a gente pode dizer com toda certeza que a Procuradoria está muito avançada em termos de gestão. Então, temos curso, semana passada eu com o Dr. Ranufo estávamos lá em Brasília, num curso organizado pelo setor lá do Dr. Ronaldo, uma semana inteira sobre gestão, palestrantes renomados, e aprendendo diversos aspectos da gestão. Isso a Procuradoria tem nos dado, a ISAF também realizou um curso fantástico de gestão, aberto às carreiras, aos órgãos do Ministério da Fazenda, e toda a comunidade do serviço público em geral. Então, assim, essas capacitações é que fazem a diferença, porque ninguém nasce gestor, né? A gente vai ao longo da vida aprendendo técnicas e você pode atuar de forma intuitiva, como eu fiz muito no início da minha gestão. Mas também, quando você tem uma técnica, fica muito mais fácil você ter uma visão do negócio, né? Você ter a sua missão, você conceber, ter então na sua cabeça a missão do seu órgão, é importantíssimo para você tomar ações voltadas para aquilo que o seu órgão entende como o importante, como ficar todo mundo batendo a cabeça e cada um indo para o lado. Então, eu só queria fazer essas palavras iniciais, mas ativo de agradecimento, cumprimento, porque, graças a essa parceria, Escola DGU também, basta ver esse curso de hoje, graças a essa parceria, o serviço público em geral tem melhorado muito a sua visão estratégica, né? Só com esses cursos, essas trocas de ideias, que a gente consegue efetivamente melhorar a nossa atuação em gestão. E, antes de passar aqui a palavra para o doutor Bruno, só queria fazer um breve resumo, só um resumo mesmo, porque o currículo de Telenor é muito extenso, é doutor em Direito, mestre em Economia, bacharel em Direito e Economia, servidor público federal, da carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, é o diretor regional do Centro Exato de Minas Gerais, e autor de livros e artigos diversos sobre política, economia, então é um colega que tem uma visão muito ampla, né? Direito, economia, política, e vai poder nos falar, acrescentar muito hoje sobre gestão. Passa a palavra aqui para o doutor Bruno, para falar sobre gestão estratégica em termos de governança e gestão de risco. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Rafael. Vou pedir licença, que eu gosto de falar em pé, então vou, mais à vontade, vou apresentar então o meu tema. Eu achei muito pertinente a escolha do cenário, como eu falei antes, porque a gente costuma, serviço público, a gente costuma identificar certos modismos no serviço público. Eu entrei em serviço público em 99, 2000, então já estou aí há quase, vou fazer 19 anos de serviço público agora, minha carreira, como o Rafael mencionou, eu sou de uma carreira do Ministério do Planejamento, que é a carreira que eu brinco, tem o nome mais pomposo da estrutura do governo federal, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental, né? Só o nome que é pomposo, né? E por vivenciar a administração pública nesse tempo, a gente vê que diversos temas, eles assumem um papel que muita gente conversa sobre eles, discute sobre eles, mas que a gente às vezes não para para pensar, e às vezes a gente atribui isso a esse tema como mais um modismo, mas na verdade tem um contexto maior que justifica a emergência daquele tema e por que aquele tema começa a ser tão falado na administração pública e na sociedade em geral. Acho que o tema da vez é a governança e a gestão de riscos, né? Acho que a gente vive esse tema já há alguns anos, vou mostrar um pouco para vocês como que isso surgiu, mas o meu propósito aqui, como serão dois dias de seminários e que esse tema será enfocado sobre diversos prismas, diversos olhares e diversas instituições, eu não vou me aprofundar em alguns desses temas específicos, acho que como a minha fala era a primeira, eu achei legal montar uma apresentação dando esse pano de fundo e mostrar por que esse tema é importante, por que ele surgiu e qual é o contexto que a gente se insere e por que é importante a gente debater esse tema neste momento. Se a gente observar, a gente, muito na fala do que o doutor Ronaldo falou, não só na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou no Ministério da Fazenda, onde eu trabalho, a ISAF é a Escola de Governo do Ministério da Fazenda, mas na administração pública em geral a gente vê que existem diversos, um contexto de mudança, e essa mudança não vem de agora, não tem nada a ver com eleição, com mudança de novo governo, a gente vê que a sociedade brasileira, ela tem colocado a administração pública em cheque, uma série de cobranças, e a administração pública tem reagido a essa cobrança de diversas formas, e a discussão sobre governança e gestão de riscos, ela entra nesse contexto. Então, se a gente olhar para trás nos últimos anos, a gente vê a sociedade cobrando melhores serviços públicos, se a gente lembrar aí das manifestações de 2013, tanta gente foi para as ruas cobrando melhores serviços públicos, questionando os gastos bilionários com as obras de infraestrutura da Copa, que a sociedade não queria aquilo, a sociedade queria serviços padrão FIFA, educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, e não estádios padrão FIFA. Então, aquele momento em 2013, ele é muito apontado como uma virada, o brasileiro sempre foi muito tido como uma sociedade que aceita passivamente essa má qualidade de serviços prestados pelo Estado, e é como se em 2013 a sociedade acordasse, o tanto que um dos lembras daqueles movimentos era o gigante, o Rondon, o gigante que estava adormecido e bem-se esplêndido, ele teria acordado, mas em 2013 ele surge, mas de um contexto que a sociedade já vinha amadurecendo para um ponto que, em 2013, as pessoas decidiram ir para as ruas e reivindicar, e a partir de então a gente vê sucessivas manifestações que ecorem na sociedade em momentos distintos, foi assim na época dos debates com o impeachment, foi assim nas eleições de 2016, foi assim em 2018, a gente vê pelos dados, eu pesquiso muito esses dados eleitorais, a gente vê que tem um sentimento da sociedade, um sentimento de mudança, uma cobrança da sociedade, independentemente de partido ou não, não estou falando disso, mas os números mostram que a sociedade andava insatisfeita com a forma como o Estado era conduzido nos últimos anos, e a sociedade tem buscado novas formas de pressionar, seja nas manifestações, como foi em 2013, como foi na época do impeachment, seja no meio do voto, a gente vê que vários dos velhos políticos não conseguiram se reeleger, várias figuras que estão aí na nossa República há 20, 30 anos, às vezes até mais do que isso, não conseguiram se reeleger nessas últimas eleições, então a sociedade cobra mudança, a sociedade tem cobrado do Estado uma nova postura para que o Estado entregue melhores serviços, uma regulação melhor, melhores produtos, então isso é uma demanda da sociedade, então essa discussão parte um pouco nesse contexto. A gente vem até, não deveria, mas a gente até está se acostumando a escândalos de corrupção sucessivos, que vem aparecendo nos últimos anos, isso também joga uma pressão sobre a administração pública, a forma como a Lava Jato expôs essas entranhas, dessa relação entre grandes empresas e grandes políticos tradicionais e como o Estado era gerido, como benefícios eram concedidos, como licitações eram fraudadas, isso tudo também gera uma pressão da sociedade sobre o Estado. A gente vive uma crise fiscal sem precedentes, essa situação não, a gente não deve se iludir, porque é uma situação que veio para ficar, é uma situação em que não temos para onde correr, porque a gente chegou num limite em que a carga tributária, a sociedade não admite mais um aumento tão expressivo da carga tributária, e por outro lado, o Estado é muito caro, é muito oneroso para a sociedade, então a gente vai ter que se conviver com essa realidade de ter poucos recursos e fazer mais com menos, então isso é uma outra realidade que coloca a pressão sobre a administração pública, a gente tem um movimento de transparência, cada vez mais os atos, os processos estão sendo divulgados, isso o Brasil demorou um pouco para entrar nessa onda, mas a gente tem agora uma lei de acesso à informação, em que todos os dados podem ser divulgados se o cidadão quiser, então os dados estão na internet, cada vez mais um volume de dados muito grande está sendo colocado à disposição do cidadão, na internet, nas redes, e o cidadão pode pegar esses dados, analisar, e com base nessas informações, o cidadão tem um instrumento, uma ferramenta para cobrar da sociedade, do Estado, um melhor serviço, um esclarecimento, justificar por que ele tomou tal decisão e não a outra decisão, então isso também coloca a administração em cheque, esses dados então estão cada vez mais disponíveis, então hoje, por exemplo, a gente está acompanhando isso dia a dia, anuncia-se, por exemplo, um novo ministro, imediatamente já se sabe tudo sobre a vida dele, o que ele fez, o que ele publicou, como ele atuou, e isso, a sociedade então tem acesso a esses dados e cobra esclarecimentos, justificativas, e isso é muito salutar, isso é muito importante que isso aconteça, e cada vez mais as políticas públicas, elas, até em função da crise fiscal, da disponibilidade de dados, há um movimento crescente na sociedade de você ter que avaliar políticas públicas, então, como eu não tenho recurso para gastar com tudo que der na telha do dirigente de um determinado órgão, logo eu tenho que fazer escolhas, e essas escolhas têm que ser avaliadas, têm que ser previamente analisadas, para ver se vale a pena gastar o recurso com um projeto X, ou um projeto Y. E isso tem sido estimulado cada vez mais na administração pública, acredito que é um movimento crescente, nós lá na ISAF, em Brasília, temos desenvolvido uma série de cursos, em parceria com a Casa Civil, em parceria com o TCU, para estimular o desenvolvimento de tecnologias, tecnologias, de metodologias, para se avaliar políticas públicas. Tanto avaliar políticas públicas antes, ex ante, usando o termo em latim, antes delas serem implementadas, ou depois delas serem implementadas. Só para dar um exemplo para vocês, sexta-feira agora eu estive lá em Brasília, a ISAF patrocinou um programa de avaliação de subsídios da União. Então, foi um projeto de pesquisa, foi desenvolvido por oito meses, e vários pesquisadores desenvolveram temas e analisaram programas específicos. E os resultados são, assim, chocantes. Então, só dar um exemplo que foi apresentado lá. O governo federal tem um programa de desoneração de cestas básicas. Então, é um programa que foi implementado em 2013, até depois, uma das respostas às manifestações de 2013, o governo Dilma aprovou uma desoneração de diversos itens de produtos que compõem a cesta básica, cujo objetivo era baratear os produtos da cesta básica e fazer com que a população mais carente pudesse ter acesso aos produtos de forma mais barata. Esse programa, ele continua até hoje, e se você analisa friamente os números desse programa para verificar quanto que você abre mão de arrecadação com esse produto e o resultado que ele gera em termos de redução de desigualdade na sociedade brasileira, você poderia gastar um quarto do que você abre mão desses recursos se você optasse simplesmente para pegar um quarto do valor desse programa e aplicar no Bolsa Família, por exemplo. Você conseguiria um resultado em termos de redução de pobreza e de melhoria da desigualdade no Brasil, gastando um quarto do que você abre mão de arrecadação com desoneração da cesta básica. Por quê? Porque quando você desonera a cesta básica, você não chega à população que realmente precisa, porque, afinal de contas, todos nós comemos arroz, comemos feijão, comemos carne, comemos leite, então você desonera esses produtos e você chega no... não atinge o público-alvo que você deveria atingir se você tivesse um programa mais focado. Então é só um exemplo para vocês de como essa questão da avaliação de políticas públicas tem o potencial de chacoalhar com alguns dos entendimentos que a gente tem de que, ah, essa proposta é boa. Ah, é boa, mas será que ela é a melhor? Será que ela atinge o resultado com o menor volume de recursos necessários? Então isso tudo, com base na disponibilidade de dados, na transparência, nessa cobrança da sociedade, tudo isso gera uma pressão na administração e a administração vai ter que se modernizar e está se modernizando com vistas a atender a essa demanda dos novos tempos, num ambiente de maior crise fiscal, de maior demanda da sociedade com serviços melhores. Então é nesse contexto que surge a discussão sobre governança e gestão de riscos, só para dar um panorama recente. não é uma discussão que tenha surgido no Brasil, a gente tem a Federação Internacional dos Contadores, que é uma, o que se chama IFAC, que é uma entidade internacional, ela já há 13 anos publicou um estudo sobre governança do serviço público, um trabalho que veio desse, uma recomendação dos diversos países para estimular a governança do serviço público em geral. O Brasil veio adotar pela primeira vez, de forma mais sistemática, esses princípios, com o levantamento que o TC1 fez, que se chamava Referencial Básico de Governança para Órgãos da Administração Pública, que surgiu em 2013. Depois, em 2016, a CGU e o Ministério do Planejamento soltaram uma instrução normativa conjunta, que é a Instrução Normativa 01 de 2016, colocando aí, no ordenamento jurídico, esses princípios, e mais recentemente, aplicado especificamente para a área de licitações e contratos, tivemos aí a Instrução Normativa nº 5 do Ministério do Planejamento, de 2017, introduzindo, então, esses princípios de governança e de gestão de riscos para as compras públicas. Bom, mas nós estamos falando aqui de governança, controle de riscos, mas, afinal de contas, o que vem a ser essa governança? Existe uma série de definições, mas eu gosto de dar uma imagem que eu acho que ela ilustra melhor e explica melhor. Acho que governança é um conjunto de regras e práticas que faz com que alguma coisa dê certo e outras não dêem certo. Isso, na economia, a gente costuma falar muito do papel das instituições. Então, você vê, por exemplo, duas cidades, tem duas cidades na fronteira entre o México e os Estados Unidos, uma está do lado do México e uma está do lado dos Estados Unidos. As cidades são, basicamente, têm a mesma cultura, é o mesmo povo que surgiu ali, é a mesma base, é o mesmo relevo, é a mesma geografia. Uma das cidades tem dezenas de milhares de assassinatos por ano e a outra cidade tem, praticamente, apenas uma dezena dessas cidades do mundo. Uma é a cidade de Juarez, no México, e a outra é o Passo, no Texas. As duas cidades são muito parecidas, a população é basicamente a mesma, a mesma origem, a mesma cultura, a mesma localização, e uma cidade funciona, a outra cidade não funciona. Por quê? Então, existe uma série de razões que vão desde a cultura às práticas locais que fazem com que uma das cidades consiga ser desenvolvida e a outra não. Isso é um caso, mas se você olhar, por exemplo, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, eram o mesmo país, fizeram uma linha separando uma e outra, uma se desenvolveu e a outra não. Então, a gente tem vários casos que ilustram por que um lugar dá certo e o outro não dá. para a gente ficar num exemplo muito mais próximo. Existem prédios na mesma rua, no mesmo quarteirão, um dos prédios está sempre reformado, bonitinho, os síndicos conseguem reformar o prédio todo ano, o prédio fica um brinco, o outro prédio nunca consegue, os vizinhos estão sempre brigando, o prédio está só se deteriorando, desvalorizando. A governança é o conjunto de práticas que fazem com que, seja um prédio na sua rua, seja uma cidade ou seja um país, há um conjunto de práticas, de ações que fazem com que uma dessas realidades consiga se desenvolver e outra não. Então, quando a gente fala de governança no serviço público, a gente está falando desse conjunto de práticas, não necessariamente leis, mas práticas que fazem com que uma determinada instituição consiga atingir os seus objetivos e outra que não tem essas práticas, que não consiga criar esses elementos internos, não consiga atingir os seus objetivos e não consiga prosperar. Então, quando a gente fala de governança, a gente fala disso, desse conjunto de práticas que vão sendo adotadas rumo ao atendimento desses objetivos que a instituição tem e que ela se coloca. O TCU, ele publicou uma cartilhazinha em que ele coloca os dez passos, então, para se desenvolver essa boa governança. Então, essas práticas que eu falei com vocês, elas são, eu acho que, bem ilustradas nesse conjunto de dez passos que vou mostrar para vocês. Bom, o primeiro deles, que o que o senhor coloca é escolha líderes competentes e avalie seu desempenho. Então, toda instituição, ela não tem condição de ir para frente, de avançar, de cumprir seus objetivos se ela não tiver líderes que compartilhem desse objetivo e tomem medidas rumo nessa direção. E esses líderes, eles têm que ser avaliados periodicamente para até como um instrumento de pressão para que eles possam perseguir esses objetivos. Segundo passo, lidere com ética e combate os desvios. Então, naquele sentido que eu falei com vocês da questão da ética dos escândalos de corrupção, a gente vê que essa discussão de governança surge também nesse sentido. Terceiro passo, estabeleça um sistema de governança com poderes de decisão balanceados e funções críticas segregadas. Então, toda instituição tem que pensar em órgãos internos que tenham essa missão, que tenham essa visão e que tenham essas funções muito bem delineadas e essas responsabilidades sejam atribuídas para cada um desses órgãos. Em quarto lugar, estabeleça um modelo de gestão estratégica que segure seu monitoramento e avaliação. Se eu não souber para onde eu vou ou para onde eu tenho que ir, eu não conseguiria chegar até lá. Então, isso é fundamental que toda a administração tem esse processo interno de definição de suas metas, de sua missão, de seus valores para que você possa atingir esses resultados. Uma vez, então, traçado esse objetivo, estabeleça a estratégia considerando as necessidades das partes interessadas. Esse processo, por exemplo, como o Ronaldo falou de se ouvir no processo de definição do processo de estratégia da PGRN, é o que eles falaram. Nós passamos a ouvir das pessoas, a ouvir os parceiros, e esse é um processo fundamental para você atingir esse objetivo. Estabeleça metas e delegue poder e recursos para alcançá-las. Então, a distribuição na hierarquia ao longo da estrutura do órgão, ela tem que contemplar essa atribuição de metas e também os recursos necessários para você alcançar essas metas. Crie mecanismos de coordenação de ações com outras organizações, cada vez mais, até em função dessa questão da limitação de recursos, cada vez mais a gente precisa trabalhar juntos. Então, acho que a Lava Jato é o melhor exemplo de como isso funcionou, a partir do momento em que o Ministério Público Federal, junto com a Polícia Federal, junto com a Receita, junto com o TCU, criaram uma força-tarefa para investigar as denúncias, a força-tarefa começou a mostrar resultados. a gente precisa ter mecanismos de coordenação tanto dentro da instituição, entre os seus vários diversos órgãos, como entre instituições parceiras. Gerencie riscos e institua os mecanismos de controle interno necessários. Acho que esse tema vai ser bem explorado ao longo do curso. Nuno, estabeleça função de auditoria interna independente que adicione valor à organização. lembrando que nessa instrução normativa do Ministério do Planejamento e da CGU há uma descrição entre controle interno, auditoria interna e o sistema de controle interno do Poder Executivo. O controle interno é exercido por cada um de nós dentro das nossas áreas. Então, cabe à administração de cada setor, de cada departamento, de cada diretoria instituir mecanismos para verificar se o resultado esperado está sendo cumprido e se não está acontecendo nenhum desvio. Fora isso, os órgãos têm que desenvolver auditorias internas que são um pouco próprio estruturado para buscar esses objetivos e, além disso, nós temos no Poder Executivo Federal, nós temos a CGU que meio que encabeça todo esse sistema que vai do mais amplo até o mais baixo. então, esse é o papel de auditorias internas e, por último, estabeleça diretrizes de transparência no sistema de prestação de contas e responsabilização nesse estilo que eu falei com vocês. Cada vez mais nós estamos sendo cobrados e é muito importante que todos os atos, todos os resultados sejam dados a ampla divulgação para que a gente possa, inclusive, ser avaliado pela sociedade. Bom, isso pode parecer modismo, pode parecer mais um blá 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 da administração pública, de que melhorar a administração pública nesse sentido, é um novo modismo, mas o que eu queria mostrar para vocês é que, mais do que isso, isso essas direções vêm sendo cobradas pelos próprios órgãos de controle. E aí eu vou mostrar para vocês, foi amplamente divulgado na mídia no mês passado, mas vale a pena mostrar esses resultados que são resultados muito importantes. O TCU fez ao longo de 2018 inteiro um amplo processo de auditoria em diversos órgãos da administração foram 287 órgãos da administração direta e indireta avaliados pelo TCU sobre diversos aspectos a esse resultado. Então, visava, essa auditoria visava realizar um mapeamento sobre os riscos de fraude e corrupção da administração pública e o TCU divulgou no último dia 14 de novembro os resultados desse processo e acho que o meu papel aqui até para fomentar um pouco esse debate é meio que colocar o dedo na ferida e dizer que a gente ainda está muito longe de ter um modelo de governança e de gestão de risco de forma disseminada e que funcione dentro da administração pública e esse acordo do TCU mostra especificamente isso. Então, ele mostra que 80% das instituições com alto poder econômico e de regulação elas estão em níveis iniciais de estabelecimento de gestão de riscos e controles internos. Então, esse trabalho do TCU ele mapeou as instituições sobre o levando em consideração o orçamento que essas instituições tinham e o poder que ela tinha de influenciar a regulação no seu setor. Então, 80% das instituições elas ainda estão nos níveis iniciais 86% declararam que não passaram do estágio inicial de implantação de controles para detecção de fraudes e índices de corrupção na administração 70% das instituições elas admitiram perante o TCU que não implantaram medidas de monitoramento da gestão da ética nas suas organizações as auditorias internas segundo o TCU elas não possuem ações sistemáticas não estão consolidadas e nem tão pouco institucionalizadas para analisar os riscos de fraude e de corrupção dos seus órgãos e 38% dessas instituições das maiores instituições que juntas elas controlam 216 bilhões de reais por ano no orçamento elas possuem uma fragilidade considerada pelo TCU como alta e como muito alta na exposição de risco a fraude e corrupção então isso é um diagnóstico assim muito eu considero bastante negativo mas é a realidade por que a gente trabalha então cada um de nós acredito que aqui tem pessoas de vários órgãos da administração é papel de todos nós contribuir para que essa realidade mude essa situação melhora só para mostrar os dados desculpa mas não está nem um pouco nítido mas o TCU fez um mapa de calor que é uma metodologia de visualização dos dados classificando cada uma das instituições em muito frágeis muito frágeis frágeis na verdade é baixa fragilidade que é o verde fragilidade intermediária que é o amarelo fragilidade alta que é o verde e muito frágil que é o vermelho cada uma dessas bolinhas é um órgão regulatório tem um mapa desses feito com base em estatais e em órgãos com base no orçamento dos órgãos mas como acho que o público aqui maior parte é de órgãos regulatórios eu mostrei e trouxe aqui os dados relacionados aos órgãos regulatórios e sendo bem sincero para vocês a nossa situação de alguns dos órgãos que estão aqui ela é muito ruim então vou começar a falar de mim que eu sou da carreira do Ministério do Planejamento o Planejamento está aqui como uma fragilidade intermediária que está no amarelo mas quase fazendo passando para a fragilidade alta no campo da fragilidade alta nós temos inclusive PGFN temos AGU temos CVM então todos a Receita Federal está aqui como intermediária então todos nós e acho que eu tinha esse papel de mostrar isso todos nós estamos numa situação em que não pensemos que nós estamos em ilhas de excelência de serviço público não nós estamos num quadro em que o próprio TCU fazendo uma análise criteriosa apontou nossos órgãos nossas instituições como instituições num estágio de alta fragilidade na administração pública inclusive em relação a potencial de fraude e de corrupção se a gente decresce sobre a gestão da ética e integridade mesma coisa até mostrando até um deles acho que AGU está aqui também no laranja a PGFN está aqui no laranja a Receita a Receita está todos esses órgãos ficam entre fragilidade alta e fragilidade muito alta até mesmo por exemplo a CGU no que diz respeito a auditoria interna ela está ela está em uma fragilidade alta então a própria CGU que é um órgão de controle interno segundo o TCU ela tem que melhorar os seus procedimentos de auditoria interna então para mostrar para vocês que isso não é um modismo na administração pública isso realmente é essa questão de governança e de controle de riscos é uma é um novo paradigma que vem sendo exigido pela administração pública e nós e nossos homens encontram-se numa situação estamos na Berlinda e temos muito trabalho a ser feito para desenvolver nessa área então acho que final de ano é uma época de celebração sem dúvida nenhuma de verificar que a gente conquistou muitas coisas mas também é uma época para a gente olhar para frente e já planejar o futuro então a mensagem que a gente fica é que a todos nós Ministério do Planejamento Ministério da Fazenda AGU PGFM CGU todos esses órgãos que a gente costuma associar como órgãos de excelência da administração pública o que a gente vê é que a gente não tem essa excelência em termos de governança e de gestão de risco então isso é um grande desafio que todos nós temos que enfrentar e isso sem dúvida nenhuma vai ser a tônica para os próximos anos principalmente diante do cenário que a gente vive de restrição fiscal muito grande e de muita pressão da sociedade com resultados melhores bom se depois se vocês quiserem eu mostro para vocês esses dados eu posso divulgar para vocês na instrução normativa da CGU e do Ministério do Planejamento que trata de governança e de gestão de riscos há uma sessão específica sobre os princípios que devem ser perseguidos pela administração rumo a criar um ambiente que favoreça essa melhor governança dentro da instituição entre esses princípios você está só alguns nós temos a liderança nós temos a promoção da integridade dos valores éticos nós temos a questão de desenvolvimento de competências habilidades e atitudes criar uma cultura organizacional um clima organizacional que favoreça esse tipo de discussão o desenvolvimento das pessoas a promoção de gestão de mudanças tanto internas quanto externas a promoção da gestão do conhecimento o fluxo de informações dentro das instituições é fundamental hoje em dia para a tomada de decisão e o fluxo de informações da instituição para a sociedade também é fundamental e criar-se uma cultura de avaliação e de feedback avaliação tanto envolvendo a atuação de cada um dos servidores de cada um dos membros das instituições mas também avaliação das políticas e das ações diante desse cenário o que eu queria dizer para vocês é que esse tema realmente é muito importante então queria de novo parabenizar a escola da PFN o centro de altos estudos da PFN pela ideia e a Mônica por ter promovido esse debate queria dizer para vocês que do ponto de vista e aí eu vou falar do meu ponto de vista da ESAF mas também eu acho que é uma opinião que é compartilhada tanto pelo Rodrigo aqui da escola da AGU quanto da Mônica da escola da PFN nós como escolas de governo a gente está à disposição dos diversos órgãos para fomentar esses princípios e se criar cada vez mais uma cultura e uma ação voltada à governança e à gestão de riscos que seja efetivamente implementados que não sejam só um quadrinho que fique na sala ali no mural do órgão que sejam colocadas em prática efetivamente porque a sociedade cobra isso e eu acho que nós como membros do Estado brasileiro nós temos que entregar isso para a sociedade que é sem dúvida nenhuma a razão de existir no Estado de todas as estruturas nas quais nós nos vinculamos então queria dizer que a gente está à disposição da ESAF para desenvolver esses tipos de programas nós temos lá na ESAF um programa de desenvolvimento gerencial que nós implantamos esse ano que foi muito bem sucedido tivemos a participação de vários servidores de diversos órgãos até estados municípios e diversos órgãos da administração federal e contamos estamos lá à disposição de vocês para fomentar ainda mais essa discussão e essa cultura da governança e da gestão de risco no Brasil então queria agradecer e dizer que a gente pode contar conosco que a nossa missão é justamente essa então muito obrigado estou à disposição de vocês bom pessoal só para esclarecer eu vou passar a palavra para o doutor Ranul e depois a gente abre as perguntas para a gente iniciar o debate mesmo mas antes de sair fisicamente do doutor Ranul eu só queria fazer um pequeno comentário de tudo que o doutor Bruno falou de mais importante só coisas importantes e coisas desterracedoras que a gente vai abordar aqui melhor que adiante que acaba em certa forma relativizando aquele vidro que a gente tem de algumas instituições incluindo a PPGFM na AGU estaria um patamar acima de CGU todo mundo estaria um patamar acima de governança quer dizer hoje todo mundo está lá para baixo então são poucas instituições que estão ali para cima que eu consegui identificar que está mais para cima só Infraero igual uma ou outra ali mesmo assim Infraero está passando por um momento de diminuição dos seus quadros mas eu só queria pontuar o que o mais importante do que o Bruno falou para mim é a questão da transparência dos dados esse boom que a gente tem de informação e propiciado especialmente pela internet pelo crescimento retigioso da internet o acesso à informação permite que a gente tenha dados infinitos e que a sociedade com isso consiga efetivamente ter um maior controle sobre as atividades do Estado agora como a gente vai usar todas essas informações esse é o grande questão o grande desafio que a gente tem também dentro da procuradoria a gente tem um acesso quase infinito a bancos de dados então como processar isso dentro da capacidade humana e a gente tem que partir para questões de informática também e avançar em tecnologia de informação para a gente conseguir ter um controle efetivo das atividades do Estado e agora eu vou passar a palavra para o doutor Ranufo doutor Ranufo só para fazer um breve resumo do livro dele pós-graduado em gestão pública pela FGV graduado em direito procurador da fazenda nacional só me engano uns 5 anos ele foi procurador chefe de Roraima por 2 anos e atualmente é procurador seccional da fazenda nacional governador Valadares colega com muita experiência em gestão dentro da PGFN é uma referência para a gente em gestão porque não só ele alia a prática como chefe como gestor mas também ele tem um conhecimento teórico e um estudioso do assunto então fico muito feliz com a sua vinda aqui meu Ranufo foi para o Brasil semana passada foi para o Valadares sábado ontem já estava voltando para Belo Horizonte então a gente sabe do esforço pessoal seu do doutor Ronaldo todos os colegas que vêm de fora para falar então com muito orgulho a gente recebe e boa sorte boa palestra bom dia a todos queria agradecer o convite da doutora Mônica agradecer também a presença das diversas autoridades doutor Bruno doutor Ronaldo a todos vocês aí que tiraram um pouco do baixo do tempo de vocês para nos escutar aqui recebi o convite da doutora Mônica e pediu para que a gente dentro da mesa de debate de gestão estratégica de missão institucional eu trouxesse alguma parte das experiências mesmo que por cinco anos dentro da procuradoria eu tive a grata oportunidade de ter o contato com duas equipes distintas uma das outras e que me desafiou bastante na compreensão dos modelos de gestão que a gente deveria usar para cada uma delas então eu vou tentar aqui trazer para vocês alguma visão prática porque eu sou uma pessoa muito pragmática tendo pegado os conceitos e vivenciar e sentir mesmo para que a assimilação seja mais forte esses conceitos de gestão que são tão debatidos e que às vezes ficam num mundo um pouco eu falo pessoalmente um pouco distante da gente a gente não consegue sentir primeiro eu vou fazer uma breve apresentação eu também posto em 2013 na procuradoria na seccional de governador Valadares entrei como substituto já tive contato com a gestão entrei em contato com uma equipe que era reduzida porém uma equipe que tinha todos os processos de trabalho bem definidos cada um sabia o seu papel as rotinas funcionavam a gente não estava em alguns projetos da procuradoria atuais que reduziu o fluxo a gente vivia com um fluxo muito grande de processos e a unidade de governador Valadares ela via aquilo como um desafio fácil de se superar então eu aprendi muito com aquela equipe e tentei verificando na verdade porque eles conseguiam trabalhar com uma equipe tão bem formada em 2016 surgiu o desafio através da regional de ir para Roraima porque a unidade nossa unidade lá passava por um momento muito difícil estrutural de pessoal e que eu estava fazendo inclusive na FGV esse projeto de gestão e que a gente ia lá para tratar ver as possibilidades da unidade e lá eu me deparei com uma equipe mais volumosa uma equipe que tinha vontade de trabalhar mas nada funcionava para eles eles não viam o resultado do trabalho deles então o ambiente organizacional não estava muito não era bom então foi um outro foco um outro extremo que eu peguei que a gente teve que enfrentar então eu trago para vocês aqui esses três institutos que são muito debatidos no ângulo da gestão que é o planejamento estratégico a ideia de engajamento e o propósito na organização como eu havia falado a minha ideia aqui não é explicar e demonstrar o que é o planejamento estratégico como ele é feito é explicar ou tentar trazer para todos nós o que é a vivência desses institutos é extremamente importante para o nosso desempenho a ideia então o foco inicial é a gestão estratégica quando uma gestão pode receber esse objetivo de estratégica aqui a gente já passa daquele como pressuposto da ideia de chefe e de gestor a gente já tem como pressuposto a ideia de liderança de gestão e vou tentar trazer para vocês qual a importância da gestão para se tornar estratégica e exatamente nós conseguimos desenvolver nossos propósitos e cada vez mais engajados na instituição com o foco principal é interessante nós vermos que a gestão ela deve ser ações ela não deve ser meramente uma declaração de intenções e toda ação ela é voltada a um objetivo isso é que nós temos que para a nossa vida nas organizações principalmente todas essas ações elas devem estar reunidas organizadamente para que nós conseguimos identificar exatamente o nosso papel dentro daquela formação daquela daquela missão a ser cumprida pela instituição então o foco aqui desse slide é mostrar que a gestão para garantir esse qualificativo de estratégia ela deve ser focada com ações voltadas a um objetivo então ela não é um blá 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 ela não é uma algo só para a gente botar no papel nunca mais olhar então ela deve ser algo que a gente vivencie em ações e que a gente identifique a nossa parte daquelas ações dentro da organização o que nós buscamos quando nós temos um objetivo quando nós queremos gerir algum projeto ou planejar alguma ação nós é um processo de autoconhecimento é um processo de autoconhecimento da instituição como se você como por todo processo de conhecimento você tem que saber exatamente como você é como você está aonde você deve chegar e aonde é possível agora com os meios que você tem recursos chegar então quando eu falo quando eu penso em gestão estratégica eu sempre penso nisso tá o início de uma gestão o início de um ciclo ele parte desse conhecimento do atual aonde que nós temos o objetivo de chegar e aonde agora nós conseguimos um passo de cada vez como diz o existe esse ditado pra que estabelecer estratégia isso também é a a grande pergunta que se faça né lá em Roraima eu tive a oportunidade de identificar várias ações individuais muito boas mas sem uma orientação para alguma coisa em conjunto para um objetivo similar então não havia estratégia havia as tarefas ações cada um tinha seu setor competiu entre si e tinham uma voltado para fazer o seu melhor eles se comparavam quando você não tem uma estratégia bem definida as pessoas elas comparam o seu desempenho com o outro e não com o resultado prático da ação para o órgão eu chego às nove e meia ele chega às dez normalmente é assim então por que se estabelecer uma estratégia dentro da organização é exatamente para isso que está nesse slide que é para você conseguir fazer com que todos os esforços da organização se direcionem a um objetivo comum a um resultado comum e que aí todos vendo o seu papel dentro desse objetivo comum você tende a melhorar o desempenho de todos nós de todos eu via isso e como até iniciei na unidade de governo do Valorais até hoje qualquer projeto estratégico que a gente faz todos se voltam para aquele objetivo em comum e todos se sentem realizados ali então é um desempenho muito é eu tive essa oportunidade e o propósito qual é a relação do propósito em cima de tudo isso assim como as pessoas as organizações também necessitam de estabelecer qual é o propósito ou vivenciar para os seus integrantes para que ela serve qual é o objetivo que ela almeja então todo mundo que lidou alguma vez com o planejamento estratégico e eu no início falo isso doutor Ronaldo sem vergonha eu tinha uma raiva desse planejamento estratégico principalmente quando mandava pensar nisso aqui missão, visão e valores a gente tem mais o que fazer assim a gente sempre pensa então hoje depois de vivenciar a importância da gente se orientar e qual é a importância de aglutinar esses três fatores e vivenciar isso para saber exatamente qual é o propósito da minha organização o propósito eu acredito que é a formação aglutinada desses três e não é só a gente falar desses três institutos mas a gente vivenciar isso mesmo para que a minha missão qual é a razão de ser que eu estou aqui para que eu estou aqui a visão é onde eu quero chegar eu quero melhorar meus processos de trabalho eu quero me tornar mais eficiente meus prazos de resposta e quais são as premissas que eu devo seguir as regras legais os princípios éticos que eu devo permanecer então quando pronto esse gráfico que mostra bem assim eu gostei desse slide que eu peguei de um congresso que eu participei ele mostra bem a relação desses institutos todos nós assim a gente tem uma ideia de que esses institutos eles estão contidos no planejamento estratégico que é um instrumento ele a base do planejamento estratégico é a gente estabelecer claramente objetivamente essa parte então aqui mostra exatamente a importância de cada um então eu parei de ficar com raiva deles eu passei a entender e tentar vivenciar o que seriam esses institutos para minha vida como profissional para que eu entenda o propósito da organização e construa junto com a organização os meus propósitos profissionais o caminho a ser seguido é o planejamento estratégico aí o nosso famigerado planejamento estratégico como tema é muito difícil desenvolver esse tipo de planejamento no âmbito da instituição pelo tamanho talvez das instituições existe uma visão macro né muito forte mas o planejamento estratégico ele é esse caminho para a gente atingir nossos objetivos profissionais e da própria instituição aqui eu quero contar dois casos que é extremamente comum nos contar em cursos de gestão que é a história do ajudante de empreendedor eu posso estar até falando diferente um pouquinho a história mas o fundamento a razão é a mesma entrevistam dois tipos de ajudantes de empreendedor que estão colocando tijolo cimento numa construção e perguntam o primeiro o que você faz e ele responde eu estou colocando tijolo e cimento e perguntam o segundo ajudante o que você faz eu estou construindo um palácio então o propósito está diretamente ligado a noção do todo você não tem noção só do seu esforço do que você está fazendo imediatamente você tem noção daquilo que você faz frente a todo o processo da sua instituição então o propósito para fins de gestão que se diz estratégica ele é de superimportância nós temos que vivenciar entender a instituição deve ser clara e objetiva nesse propósito nessas definições do seu autoconhecimento da instituição se mostrar como ela é para que nós consigamos junto com as nossas tarefas diárias saber o contexto geral daquela ação frente ao ao todo e aí nós entramos agora no nosso vou falar do planejamento estratégico que é um instrumento principal instrumento acredito da gestão estratégica nele aqui nós temos todo aquele estabelecimento das visões da missão dos valores dos objetivos e aqui eu vou tentar mostrar para vocês que o planejamento estratégico é mais do que aquele documento chato que a gente prega na parede do órgão dos corredores que tem que pendurar o mapa estratégico e que deve ser mais do que isso que ele deve ser um instrumento que vincule o propósito da organização que nós conseguimos visualizar quais ações nós devemos empreender e que aí sim nós teremos um resultado relevante e não se teríamos realizados perante a organização o que o planejamento ele deve ser primeiro o que ele não deve ser e o que comumente as pessoas se falarem ou que a tarefa de planejadores o doutor Ronaldo falou muito importante sobre o primeiro planejamento estratégico da procuradoria que era algo hierarquizado vindo de cima o planejamento não é tarefa de planejadores ou de uma comissão de votáveis propriamente dito ele é construído conjuntamente com todos da organização o planejamento estratégico ele deve ser um instrumento de liderança ou seja ele não é um ato isolado de planejadores mas ele deve ser sim como forma de pegar aquele famoso esse planejamento pegou nas pessoas ele deve ser um instrumento utilizado de liderança para desenvolver a instituição ser uma referência para todos que estão nos cargos de gestão que estão nos cargos de chefia que estão nas coordenações que estão nas execuções operacionais das demandas ou seja ele é a referência dos meus atos inclusive ele ele dá um norte também para todos nós o planejamento estratégico ele é a ação então ele não é aquela declaração de pensões quero ser melhor pretendo melhorar isso não ele deve qual é a ação de fato que você vai implementar para aquilo ocorrer então quando ele vira ação ele fica mais palpado quando ele é ação e isso que é uma parte mais importante ele deve ser um instrumento que aglutine todas as observações dos integrantes da organização então ele aglutina o senso de participação naquele planejamento realizado naquelas ações que devem ser desenvolvidas produzem engajamento e me trazem ao propósito da organização esse senso de participação ele tem a ver até com a psicologia o ser humano ele tende a se engajar mais quando ele vê ali um pedaço dele mesmo quando ele sente que contribuiu de alguma forma para aquilo e que nós vamos eu trouxe aqui elenquei aqui alguns razões para que se planejar para que nós devemos planejar pode ser para fundamentar decisões projetos racionalidade dos recursos melhorar o desempenho eficácia isso é nós mesmos devemos escolher para que nós devemos planejar e numa organização com esse contexto que o doutor Bruno até mencionou bastante de mudanças da administração pública nós somos desafiados a planejar para esse novo modelo que nos é cobrado nós estamos sendo cobrados por resultado não mais por tarefa eu trabalho o dia inteiro 15 horas por dia parabéns qual é o resultado que você entregou não é isso que você não nos é perguntado hoje qual é o resultado você é muito esforçado porém pouco eficiente então a sociedade nos exige muito essa ideia de resultado e planejar é para isso para a gente se adaptar a essa também a essas novas realidades que se veem aqui eu tentei dentro do planejamento estratégico concatenar os três institutos que eu trouxe em debate que é o planejamento estratégico o engajamento e o propósito nós identificamos que o propósito ele vem como um processo de autoconhecimento processo de vivência daquilo que você é daquilo que você quer chegar e quais os objetivos que você vai enfrentar quais são os obstáculos então eu hoje vejo o planejamento estratégico muito mais vivenciando na minha vida profissional do que praticamente um conceito sobre o que é o instrumento e nesses cinco itens que estão postos aí eu coloco algumas vivências sobre o que é o planejamento para a gente ter uma noção ele é uma técnica administrativa existe uma técnica para ser produzida para ser organizada para ser tido mas ele contém uma análise de todo o ambiente organizacional ele contém a identificação dos seus pontos fortes qual é o meu ponto forte qual é o meu ponto fraco acabamos de descobrir um aqui com o doutor Bruno alarmante o nosso processo de auditoria de controle então identificar os pontos fracos identificar os pontos fortes os obstáculos como desenvolver os pontos fracos e como aproveitar os pontos fortes e que tudo isso junto a partir desse autoconhecimento e essa vivência por todas da organização cria a ideia de propósito da própria organização e o cumprimento de sua missão institucional que é o fundamento final eu acho de todas as organizações não sei se eu cumpri o objetivo mas o planejamento estratégico para mim ganha muito mais vida quando eu penso nele dessa forma e a técnica a gente corre atrás para saber como produzir como organizar as ideias e tudo aquilo então eu tenho como um ponto que eu achei também terceiro ponto que a gente ia falar sobre engajamento quais são os elementos de engajamento o engajamento ele é produzido pelo chefe o chefe te engaja na verdade não o engajamento é algo próprio é algo de cada pessoa ele pode ser induzido formado através desses elementos quando os objetivos são claros quando o direcionamento é claro quando eu sei o meu papel dentro daquela força quando eu participo eu me engajo e se eu me engajo eu melhore o meu desempenho significativamente então essas frases eu vi em alguns cursos que a gente teve com o Pedro Mandelli com o Alexandre Prats pela Procuradoria e que me marcaram as pessoas precisam entender muito mais do que o trabalho que elas realizam para elas se engajarem a receita do engajamento digamos assim as pessoas precisam saber muito mais do que elas fazem a tarefa a noção dessa tarefa frente ao todo muda as pessoas e eu tenho a oportunidade de falar com vocês que lá na Unidade de Rorana após dois anos de trabalho as pessoas que integravam lá sabiam muito mais eu fazia muito mais questão de por que que você faz isso porque o objetivo que a gente queria e isso foi por uma conversa não foi um documento formal explicando para eles foi uma conversa diária do dia a dia explicando as razões daquelas tarefas e você via que eles tinham muito mais noção de resultado as pessoas se engajam também quando vê o resultado do que elas fazem se vocês estão todos descorderados entre si e não chegam ao resultado sempre estão reclamando de você e você sempre trabalhando mais se você não visualiza o resultado do que você faz você não tente também a não se engajar os indicadores é porque o ser humano tem a necessidade de saber em que grau evolutivo ele se encontra é importante para você saber se está fazendo bem se pode melhorar então o feedback não é só aquele tabinando as coisas de parabéns você foi muito bem ele também tem não foi legal precisa melhorar isso te faz no primeiro momento pode até ficar com raiva mas no segundo momento você se esforçar mais para aquilo e esse conceito de produtividade ele para mim ele é mais do que qualquer um conceito vago aberto que a gente decora para fazer uma prova ou alguma coisa quando que nós nos tornamos produtivos é uma boa se fosse você produtivo quando? quando você sabe exatamente o que vai fazer como fazer como direcionar os seus esforços para aquele objetivo e quando esse resultado aí o resultado necessariamente ele vem então produtividade não é eu faço 12 horas por dia esse trabalho a produtividade ela passa por algo mais interno nosso eu me considero produtivo quando eu sei exatamente eu estou seguro daquilo que eu faço e as pessoas reconhecem o meu trabalho pelos resultados que eles adivinem o engajamento ele tem tudo a ver com o que o planejamento estratégico ele deve nos proporcionar na organização o que as lideranças devem fomentar dentro da organização que é todos nós sabemos os nossos objetivos quais os objetivos nós estamos aqui se a gente não tem essa noção de objetivo para o futuro a gente tende a desmotivar quando nós nos desmotivamos nosso desempenho cai e nós cada vez mais sonhamos com aquilo e não fazer aquilo mais a gente pensa só nas tarefas o engajamento então como vivência ele tem esses três sensos que eu trouxe para vocês que é a participação você se sentir pertencente àquela ação àquele objetivo àquela instituição e que você faz a diferença dentro dela o sentimento de realização que é o resultado do seu trabalho eu consegui eu estou chegando muito próximo daquilo que a gente planejou chegar e o reconhecimento que se dá através dos feedbacks diários pelos nossos colegas pelos nossos gestores e os indicadores para demonstrar que galo evolutivo nós estamos então tudo isso gera engajamento e tudo isso se encontra dentro do nosso planejamento estratégico dentro da nossa ideia de estabelecer estratégia de ação para o próximo ano daqui a quatro anos daqui a três anos e tudo junto mesmo nos dá a ação de propósito e aí o propósito ele não foi formado fácil não é formado facilmente né a gente é um processo interno externo e de conjunção desses todos esses esses valores esse quadro ele eu gostei também para utilizar porque quando uma gestão pode receber um qualificativo de estratégia eu acho que seria a junção dessa pirâmide que aí sim se nós tivermos uma gestão que tem um planejamento estratégico bem definido vivenciado por todos nós vivenciados mesmo nós estaríamos engajados provavelmente com um propósito bem claro e definido sabendo em que grau nós estamos de desempenho e com certeza trabalhando em equipe acabou aquela de comparar a grama do vizinho com certeza nós sabemos o nosso papel do outro de todos os demais dentro do grupo isso para mim dentro da organização essa gestão merece ser chamada estratégica aí sim porque ela é coordenada com objetivos que também serão estratégicos para aquela organização então eu tentei trazer para vocês alguma vivência alguma trazer vida para esses que na maior parte das de cursos que eu fiz eles trabalham do ponto de vista mais teórico aquela de como fazer como construir fala-se da importância mas eu acho que eu poderia contribuir um pouco trazendo para vocês o que é sentir exatamente o planejamento o que é e a importância para a gente para cada um de nós nas nossas organizações porque propósito engajamento é a gente mesmo que constrói também mas temos processos intuitivos disso então agradeço vocês aí terem me escutado e bom dia para vocês bom pessoal parabéns ao doutor Ralu pela brilhante exposição sabia que ele ia dar choque ele tem um conhecimento prático e teórico como o doutor Bruno também tem conhece a gestão e tem um conhecimento um embasamento teórico para isso isso é muito importante não basta nós ocupamos posição de gestão posição de liderança e iremos atuando como eu me senti no início da minha gestão atuando de forma limpírica tatiando você tem que ter um embasamento teórico e o planejamento estratégico nesse contexto do embasamento teórico é o grande diferencial uma organização tem que ter um planejamento tem que ter tem que se conhecer eu acho que o doutor Raluro falou que o mais importante é o autoconhecimento para você ter um propósito para você ter o engajamento das pessoas que compõem a instituição você tem que ter um autoconhecimento você tem que saber para onde está a sua instituição quais são os valores quais são os valores das pessoas que tem a instituição e até aproveitando esse gancho eu já queria começar aqui já iniciando os debates mesmo colocando uma questão para reflexão sobre esse ponto do processo de autoconhecimento e depois vou abrir a palavra aqui para todo mundo falar também é essencial como o doutor Raluro fala a definição do propósito o conhecimento do propósito é o autoconhecimento e como é que fica esse autoconhecimento no momento em que a gente está de grandes mudanças dentro da administração pública e eu estou falando assim do rearranjo administrativo hoje a gente tem o Ministério da Fazenda que está virando o Ministério da Economia que está continuando o Ministério do Planejamento então assim a gente tinha uma definição do que o Ministério da Fazenda fazia qual era o propósito dele agora vai virar um médio Ministério da Economia glutinando vários outros ministérios e isso está acontecendo em vários outros planos como a gente tem um conhecimento do propósito a gente tem engajamento se as instituições estão mudando se as estruturas estão mudando é possível manter esse engajamento mesmo durante esse período eu não estou aqui fazendo crítica ao governo isso acontece sempre que a mudança de governo sempre há uma rearranja contínua mas é possível a gente se conhecer e ter um propósito mesmo no momento de mudança da nossa própria instituição como é que fica isso isso é um processo estático um processo dinâmico a gente vai evoluindo o nosso conhecimento então eu queria vou passar aqui a palavra para o Dr. Ranolfo e depois também para o Dr. Bruno para a gente começar alguns debates o processo propósito e tempo de mudança como se fosse a gente trabalhar esse tema o planejamento ele existe exatamente para isso para nós nos reinventarmos sempre que necessário eu acredito que nesses os objetivos podem ficar turbos no início de um todo processo de mudança mas o processo de engajamento quando ele é produzido ele não se esvai numa mera alteração eu acredito em responder a pergunta que ele é bem dinâmico que nós quando estamos engajados tendemos a continuar permanecer engajados e ter mais facilidade à alteração às mudanças que se vêm aos obstáculos que eu vejo isso como um obstáculo talvez para para quem já está naquele propósito que foi delineado e vê tudo desmoronando inclusive as ações que já foram empreendidas anteriormente e que podem todo o trabalho dar uma ideia de que ele não foi produtivo que ele não foi mas quando nós estamos vivenciando mesmo a ideia de planejar sempre as pessoas elas são mais favoráveis a esse processo de mudança elas se reinventam o tempo inteiro e nessas pequenas experiências de 5 anos que eu tive na procuradoria a gente nunca sabe quais são os problemas que vão vir a gente pode até traçar ou planejar planejar não significa que tudo vai sair por isso ao fim de forma que você traçou então você sempre trabalha com replanejar reorganizar se reinventar e continuar em frente então eu acredito que no primeiro momento é natural nós não sabemos em que caminho nós vamos seguir em que caminho eles querem que nós sigamos mas o planejar é para isso então eu acredito que nós planejamos de novo focamos nosso esforço de novo e vamos para enfrentar esses desafios novos aí de saber onde nós estaremos o Ministério da Economia ou o que for acho que é bom Rafael eu acho super pertinente sua questão realmente a gente vive esse momento com a criação desse Super Ministério da Economia acho que é uma aposta arriscada porque você tem reunindo sob o mesmo teto três ministérios grandes importantes fazenda planejamento e indústria e comércio três ministérios com culturas próprias criadas desenvolvidas ao longo das décadas então eu acho que temos um risco grande de como esse processo vai ser conduzido e como ele vai ser coordenado num momento também que é um momento muito conturbado porque início de governo é sempre um momento que quem assume dispõe de uma lua de mel aí do Congresso da sociedade e que você deveria canalizar toda a sua energia para implementar reformas que são importantes que vão dar um fôlego para o governo todo então eu identifico que há um risco nesse início de governo justamente de coordenação ao colocar os três ministérios sobre uma mesma orientação de você se perder nesse momento de restruturação e aí você de repente você perde uma janela de oportunidade para tocar uma série de reformas que seriam importantes nesse início de governo por outro lado um lado muito importante que são três ministérios que têm carreiras muito sólidas muito bem estabelecidas você tem a carreira dos procuradores você tem as carreiras da receita você tem a carreira do tesouro as carreiras do planejamento a análise de orçamento a minha carreira de gestores governamentais tem uma carreira também do MITIC de analista de comércio exterior então são todas carreiras muito sólidas e eu acho que as carreiras são importantes justamente por isso em momentos de mudança elas dão a estabilidade necessária para que você implemente a mudança mas sem colocar a casa abaixo então eu acho que o fato de você estar reunindo três ministérios que têm carreiras muito bem estabelecidas isso minimiza um pouco o impacto da mudança porque é uma mudança significativa a gente não sabe como que esse processo vai ser conduzido mas eu acho que o fato de envolver todas essas carreiras que são carreiras muito sólidas eu acho que isso dá estabilidade para a mudança e permite que a mudança se dê de um modo um pouco mais tranquilo e isso tem a ver com essa questão que o Hanuf por exemplo falou de planejamento estratégico todos esses órgãos não vão deixar de existir obviamente alguns órgãos vão ser fundidos vai ter uma uma reestruturação interna mas se o órgão está bem estabelecido e tem o seu planejamento estratégico já bem definido tem uma gestão que já definiu metas já sabe onde quer chegar o fato de você ter uma mudança de governo e uma mudança de organização interna isso faz com que não se perca todo esse trabalho que foi feito e eu acho que o objetivo não é esse o objetivo é você melhorar a gestão daqui pra frente a ideia de se criar esse ministério seria uma tentativa de tornar essa gestão mais eficiente e entregar resultados melhores pra sociedade mas isso não passa necessariamente por você destruir o que você construiu ao longo do tempo então eu acredito que esses órgãos como já são órgãos muito bem consolidados e o fato deles contarem com carreiras muito sólidas eu acho que faz com que essa mudança seja mais suave do que a gente imagina a princípio com essa grande mudança que é uma mudança sem dúvida nenhuma muito importante Bom pessoal eu ainda tenho algumas perguntas aqui pra fazer pros colegas mas pra também monopolizar o debate quero saber se alguém tem interesse quem tiver vontade fica todo mundo com vontade pra fazer questionamento dos colegas aqui da mesa por favor se identifique tá salvador eu falo obrigado mas isso quer ser objetiva aquilo que eu quero questionar e colocar eu só fui aluno funcionário da universidade federal em gerais depois fui com a iniciativa privada sou aposentado da selva hospital antiga mel depois aposentei em 96 fui enquadrado depois chamado 12 anos depois e a gente falando de planejamento estratégico a experiência que nós tivemos na iniciativa privada e agora eu sou não tenho o que fazer fui ser conselheiro de trabalho voluntário conselheiro da área de saúde de município e coordenaram a câmara até de controle e avaliação e me chamaram de orçamento isso tudo também fundador do observatório social e da razão e por isso a ISAF nos deu essa oportunidade de estar nesse metier nesse mistério mínimo possivelmente e a gente vê esse disparate pra mim eu que tenho pressa tenho muito mais passado e meu futuro é curto e eu vejo essa apresentação a gente não via isso a própria ISAF nos possibilitou através do seminário de próprios órgãos de controle dizer o seguinte que não sei se o doutor Bruno disse isso mesmo que é a possibilidade de aproximação não sei se o doutor vamos fazer junto fazer junto o planejamento junto com as pessoas eu fui depois para a DTI e lá nós tínhamos esse exemplo planejamento estratégico imagina nós começamos no finalzinho da década de 70 e depois consolidando e na medida que foi se implantando esse planejamento estratégico e também as certificações que é uma coisa que às vezes você não tem pelo menos eu não vejo que não vi isso nessa área pública que é a certificação das suas ações através do ISO 14 mil de área ambiental você não vê essas coisas e uma das coisas mais importantes que eu creio que isso é esse momento nessa possibilidade da aproximação de Italanasaf dos órgãos públicos junto com a sociedade civil você pode criar a gente tinha esse exemplo na área de TI é você construir o seu planejamento estratégico se você for hoje na cela vital a pessoa mais baixo trabalho na empresa ele é capaz de te dar de encaminhar ainda que ele não tenha um conceito bem bem acadêmico que é planejamento estratégico ele é capaz de encaminhar e te dar resultado de saber das suas metas está alinhado o alinhamento do seu trabalho com aquilo um exemplo da TI o nosso presidente vai dizer seguinte qual que é a nossa visão ser referência em TI porque você tem hoje uns 1.700 e tantas unidades no mundo nós queríamos abarcar a questão da TI em todo o mundo então esse é o princípio mas todos nós tínhamos um mapa de negócio e as merdas eram acompanhadas mês a mês eu tinha eu tinha meu mapa de negócio então qualquer pessoa tem um mapa de negócio eu não sei se isso é para vir uma outra para encerrar mesmo agora eu acredito que quando você tem aí essa mudança agora governamental e o doutor Manu já disse e o doutor Beno completou dessas possibilidades é que você é o seguinte entre a execução e quando você tem uma representação as pessoas estão dizendo o pessoal está dizendo o nosso presidente não tem o nosso mandato não tem um plano de governo como é que fica isso para essas organizações para as instituições de controle Obrigado pela pergunta Salvador Salvador está sempre presente lá nos eventos lá da Exaf fazendo essa interface com as organizações sociais eu acho que você tem razão a questão do planejamento estratégico é uma coisa que o setor privado já lida com ela principalmente as grandes empresas multinacionais como é o caso da Bel que você mencionou já lidam com isso há muito tempo e isso demorou a chegar na administração pública e muito tempo se dizia que o Estado ele não tinha tinha uma natureza diferente por isso por isso essa filosofia não era aplicável ao Estado porque não visava o lucro e por causa disso você não aplicava só que isso não é uma verdade porque na verdade é uma metodologia existem métricas diferentes que podem ser criadas e adaptadas e metodologias aplicadas ao serviço público com vistas a criar a resposta da sociedade exatamente não visa lucro mas você tem uma série de resultados e produtos e serviços que você entrega para a sociedade Eu lembro de uma apresentação que o Rafael fez lá na PFN sobre a mudança da PGFN a respeito de definição das suas métricas mesmo da sua estratégia de cobrança porque a procuradoria depois de um processo interno de discussão ela chegou à conclusão de que ela dispendia muito recurso muito tempo em processos que tinham pouquíssima probabilidade de recuperação daqueles créditos para o erário e aí ela resolveu a partir disso remodelar os seus processos internos mudar o seu foco e tem apresentado resultados surpreendentes em termos de recuperação de ativos justamente porque ela implantou uma visão estratégica passou a partir de dados mapear os seus processos e identificar onde tinha resultado e onde não tinha e passou a partir disso a mobilizar a sua estrutura de uma forma mais eficiente para atingir resultados melhores então acho o caso da PGFN é um caso clássico muito bem sucedido de como você aplica essa metodologia para entregar resultados muito melhores para a sociedade então apesar apesar do serviço público ter uma série de peculiaridades e tem mesmo e essas peculiaridades têm que ser levadas em conta isso daí não faz com que toda a metodologia toda essa lógica do planejamento estratégico da gestão estratégica não seja aplicada para o serviço público Sobre a questão da ausência dos planos do novo governo acho que o processo eleitoral ele foi foi muito pouco centrado nessa questão das ideias dos planos e aí eu não falo nem só do presidente que foi eleito mas de uma forma geral de todos os candidatos acho que foi um processo eleitoral muito pobre nesse sentido de se debater programas ações iniciativas uma visão então acho que o problema da nossa democracia que a gente ainda precisa amadurecer é a gente ir além da discussão sobre pessoas e passar a discutir sobre planos porque esses planos você tem toda a razão ele repercute efetivamente no exercício do mandato no período seguinte então acho que foi não é um problema acho que do presidente eleito mas acho que foi um problema do nosso processo eleitoral que ficou muito concentrado no debate de planos de ideias de propostas mesmo passar a parada para o doutor só complementando senhor Salvador prazer em conhecê-lo obrigado pela pergunta que fez para a nossa mesa me lembrou muito a situação da iniciativa privada com o público que sempre se fala isso aí não funciona na iniciativa é só na iniciativa privada que vale porque é o serviço público e ele não não tende a ser cobrado por resultado historicamente nós não somos cobrados atualmente nessa mudança nessa guinada a sociedade está se torna mais exigente chegamos no limite seja de crise fiscal no limite de valores éticos nós estamos no limite de tudo e agora os servidores os agentes públicos são cobrados por resultado eu vejo isso e nós estamos caminhando tarde para esse planejamento estratégico frente à iniciativa privada como o senhor bem colocou aqui para a gente mas nós estamos aprendendo rápido porque a cobrança também está vindo em uma velocidade incrível e repentina nesse ambiente turvo de plano de governo de certa forma que alguns agentes estão principalmente agentes no ano do Ministério da Fazenda que na nossa lei complementar assessoria jurídica do Ministério da Fazenda ele virou o Ministério da Economia a gente tem também sofrido com essa nebulosidade de saber qual é o nosso papel e o que nós devemos nos tornar para a gente não ser dispensado a gente falou na procuradoria esse final de ano muito sobre o procurador do futuro se debateu várias vezes sobre o procurador do futuro a gente tem que mudar a nossa forma de trabalhar porque a inteligência artificial está aí a gente não está tendo um resultado que a sociedade não está satisfeita com os resultados que nós estamos entregando nossas ações estão ainda um pouco descoordenadas e nós temos que nos reinventar para enfrentar essa nova realidade então nós estamos num processo de profunda alteração muito rápida mas um ano de tarde do que nunca nós estamos caminhando obrigado o senhor Salvador mais algum colega gostaria de fazer o colega que ele te traz já está na fila aqui então desculpa o senhor é outra bom dia as colegas excelente palestra vocês deram e aí no âmbito do que a gente está conversando agora a respeito de novos governos eficiência pública e eficiência privada o que se separa o que se o que se carrega do modelo de gestão que já é utilizado nas organizações particulares e a gente discutindo muito aqui ministérios e eu fico me perguntando aqui no âmbito do governo de Minas Gerais nós vamos ter pela primeira vez uma uma gestão pública com com viés particular e como saber separar a nível de planejamento estratégico a nível de gestão essas duas coisas porque vai haver muita discussão em torno de privatização é caso de privatizar não é caso de privatizar até onde eu posso ir dentro da gestão pública né então o que se deve priorizar para não perder o viés de gestão pública não se acabar colocando dentro da administração pública um perfil de gestão privada que não tem o mesmo sentido não tem não responde eu diria ao mesmo tipo de sociedade né a gente tem a gestão privada visando o lucro ou visando pelo menos um benefício da organização social em si então qual que é a opinião de vocês qual que é a perspectiva dentro desse ponto de vista de falar em separação de eficiência privada e eficiência pública e ter esse novo quadro de gestão que vem pela frente que vai ser muito diferente aqui no estado de Minas Gerais Obrigada Perguntas piosas ainda bem eu estou na condição só de deparar as leis de mesa Dona Olha eu vou separar a resposta em duas assim mais ou menos a minha opinião do ponto de vista romântico nós seremos cobrados resultados né os serviços públicos vão ter que dar uma resposta à sociedade acredito muito que a pegada dessa alteração que foi o resultado desse processo eleitoral mostrou muito que a sociedade quer ver resultado e resultado na sua vida dos recursos públicos que são alocados não tem mais a perspectiva de aumento de recursos para resolver o problema de segurança pública nós temos que fazer o que a gente tem e a gente sabe que os obstáculos e as dificuldades no serviço público são um milhão delas do ponto de vista de uma alteração ela vem um desafio novo para todos nós que estamos lidando e tratar o nosso contribuinte como cliente a visão de cliente sob o ponto de vista menos romântico nós podemos ter uma total descaracterização do nosso papel nós podemos dizer que nós não vamos atender aquela comunidade porque não vale a pena economicamente sob o ponto de vista de resultado se eu for aqui numa região mais ter uma criminalidade mais alta o meu resultado vai ser melhor então eu não vou fazer um posicionamento extensivo lá ou eu vou fazer no meu modelo porque ali eu tenho mais notoriedade então aplicar conceitos privados num ambiente público que tem todos os obstáculos todas as dificuldades ele pode gerar um risco de uma descaracterização do próprio serviço público a gente ter clientes selecionados clientes bem selecionados bem delimitados então qual dos dois eu espero ou do romântico que a gente continue trabalhando e melhorando nossa capacidade de gestão pergunta difícil né Mônica bom eu vejo um período como assim eu identifico como é uma demanda da sociedade a gente tem que respeitar a legítima foi a maioria da população que escolheu acho que é uma demanda da sociedade por mudança isso é notável isso em Minas ficou muito claro né porque os dois os dois modelos que a gente tinha que governar o estado nas últimas décadas os dois foram derrotados por essa por essa proposta eu acho eu vejo com bons olhos a questão de buscar inovação de buscar uma nova lógica o problema é que eu acho que é extremamente arriscado nesse momento porque o estado a gente sabe a situação como está o estado de Minas das finanças públicas e acho que a mudança vem num momento que que não oferece as melhores condições para quem está chegando então acho que vai ser um desafio muito grande e eu espero que 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 surjam soluções até pelo quadro de 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 gravidade na situação fiscal que surjam realmente é propostas criativas e e novas inovadoras mesmo porque a situação do estado é muito muito grave e mas eu acho que o conjunto de circunstâncias não favorece muito a implementação dessas mudanças então eu sou um pouco cauteloso com os resultados que venham mas estou curioso para acompanhar esse processo o problema é que quando a gente fala de estado e atuação na verdade não é um experimento de laboratório então nós estamos falando de pessoas e pessoas que podem ser afetadas drasticamente como o próprio Ranufo falou então acho que não pode se perder de vista esse cuidado efetivamente com a situação das pessoas mas de toda forma do ponto de vista de experimento de organização do estado e tal eu vejo com bons olhos até para ver uma demanda da sociedade para que a gente tenha um estado mais com uma nova forma de funcionar então vamos ver o que vai acontecer bom dia eu sou o Gustavo com auditor fiscal aqui de Minas Gerais e sou responsável pelo setor recém criado setor de gestão de riscos e conformidade então estamos introduzindo isso dentro da secretaria de fazenda de Minas Gerais e o detalhe do super ministério um dos problemas do nosso déficit fiscal aqui em Minas Gerais é exatamente a falta de planejamento estratégico eu sou da receita sou responsável por arrecadar batemos todos os índices que nos foram dados todas as nossas metas desde o início do governo porém o pessoal do planejamento que digamos que são os responsáveis por gastar nós não temos uma sintonia muito forte então será que esse super ministério ele não conseguiria se nós fizéssemos isso no estado resolver isso porque não basta planejar gastar tem que perguntar se nós que temos estudos econômicos lá que nos mostra previsão de arrecadação e tudo mais será que teríamos dinheiro para isso? talvez o déficit fiscal venha por conta disso e associada ao terceiro órgão independente que é a procuradoria que de fato é o dono da nossa dívida ativa aquilo que nós não recebemos de forma espontânea sem judicialização entre os advogados do estado que vão tratar disso então eu particularmente como cidadão essa não é a opinião da minha instituição vejo esse super ministério se ele for bem administrado o problema do déficit fiscal vai ser está resolvido e sendo resolvido o estado no caso a união prestará um serviço melhor à sociedade então eu acho que isso aí tem tudo a ver com esse evento que está sendo tratado o que os senhores acham disso? Perfeito muito obrigado e parabéns pela iniciativa do estado de criar esse setor de gestão de risco esse tipo de medida é muito importante mesmo para o meu moramento para a busca de uma gestão mais estratégica Ok, Gustavo obrigado pela pergunta eu tendo a concordar com você a respeito desse lado positivo da criação do mesmo ministério eu acho que você colocar planejamento e fazenda sob a mesma direção eu acho que você tem um ganho de coordenação nesse processo sem dúvida nenhuma acho que há sinergias a serem exploradas sim tratando dos dois lados e eu acho que isso talvez essa seja a principal razão talvez de criação desse super ministério da economia talvez tenha sido isso o quadro de crise fiscal muito grande você colocar sob a mesma coordenação o orçamento e a arrecadação isso daí você tem você tem tem esse ganho que eu acho que é uma boa aposta eu acho que é uma boa se a gente pegar tradicionalmente na história brasileira a gente tem poucos momentos em que você teve uma sintonia muito grande entre a fazenda e o planejamento foram poucos os ministérios os ministros da fazenda na história brasileira recente que tiveram vamos usar na expressão da moda foram empoderados a ponto de você ter total controle tanto da arrecadação quanto do gasto foram poucos ministros que tiveram momentos muito curtos talvez Malan teve isso no governo do Fernando Henrique depois da crise fiscal que antes ele não teve você teve o Palocci no início do governo Lula que teve realmente controle ali de fazer o ajuste para o início do governo Lula e talvez o Meirelles no início do governo Temer até a confusão da JBS quando o Temer perdeu o poder de governabilidade fora isso na história recente brasileira você vê esse descompasso entre quem arrecada e quem gasta a solução muitas vezes foi aumentar a carga tributária para você fazer frente ao crescimento dos gastos e agora a gente vê esse momento de se criar um super ministério para colocar sobre o mesmo comando as duas áreas para que você consiga dar um freio no aumento das despesas sem aumentar a carga tributária que eu acho que é ponto pacífico que realmente chegou no limite suportável da sociedade então eu acho que tem esse potencial de bons resultados sim vamos ver como isso vai ser conduzido na prática a ideia é muito boa mas a gente sabe que nesse dilema entre quem é dono do cofre quem a pressão para o gasto é muito grande então vamos ver como que o ministro vai saber lidar com essa pressão contra a redução de gastos Bom dia eu sou o subsetor da Oliveira da Guarda Municipal de Cabral de Sonde primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui o doutor Bruno representando a Exato até comentei com os colegas aqui que nós sempre acompanhamos o site assim quando tem um curso lá rapidamente eu falo depois a gente faz a inscrição vamos nos capacitar vamos nos especializar vamos dizer assim atualmente estou à frente num setor chamado suporte a gestão orçamentária e captação de recursos é um setor novo que foi criado pela instituição em apoio à própria Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção e a ideia de justamente ir atrás de capacitações porque o que percebemos que chega num certo ponto não sei se foi o senhor que comentou ficamos obsoletos também em termos de conhecimento acaba que às vezes a gente dá passe para atrás e perceber quando a gente não busca conhecimento agradecer mesmo a Exato por diversas oportunidades diversos cursos a Guarda Municipal tem se fazido presente nessas capacitações e uma dúvida que eu tenho inclusive durante a pergunta da doutora Mônica que eu pensei e dei em mente eu até anotei rapidamente é a questão da flexibilização da instabilidade do servidor público que tem sido muito discutido sobre essa questão aí eu gostaria de pedir qual seria o ponto de vista dos senhores se seria realmente um bom caminho para que a gestão ela funcionasse de forma mais eficiente e eficaz mas ele é eficaz e tem eficiência mas ele tinha ter eficiência e não tem eficaz porque atinge lá na ponta que deparamos às vezes com muitos servidores que às vezes não querem recepcionar aquele plano estratégico aquele toda aquela gestão e aí essa minha dúvida tá obrigado pelo convite obrigado subinspetor Oliveira é uma honra a gente contar com a gente do município aqui também que na hora que o Bruno estava mostrando aqueles números no plano federal 80% das instituições tem um nível de governança baixo eu fiquei pensando imagina em municípios em pequenos municípios não é o caso do município de Belo Horizonte mas a gente tem uma federação que tem União 26 estados Distrito Federal e mais de 5.500 e tantos municípios então você imagina nos municípios pequenos como que é a gestão de risco como deve ser